O que já não deu Que posição nós devemos assumir Perante os fatos que vamos seguir São profecias se cumprindo Alegria é reação de nós cristãos Podemos cantar, nos alegrar com unidade Compartilhar a esperança em pé pra libertar Vamos pensar como será abraçar Jesus Quando encontrá-lo, quero deixá-lo correr pra mim Chega de pensar nas guerras e males daqui Estamos de passagem nesta terra de todos A vida eterna é o nosso objetivo Por isso devemos nos preparar Transformação é necessária Se quisermos ver Jesus Como o pessoal Vamos cantar, nos alegrar Comunicar Compartilhar a esperança em pé pra libertar Vamos pensar como será abraçar Jesus Quando encontrar, quero beijá-lo Ó meu Jesus Lá no céu com Cristo Contando histórias para nós E os anjos a ensinar E os anjos a ensinar Que não há tristeza Só há amor Vamos cantar, nos alegrar Vamos cantar, nos alegrar com unidade Comunicar Compartilhar a esperança em pé pra libertar Vamos pensar como será o nosso Jesus Quando encontrá-lo, quero beijá-lo Oh meu Jesus Quando encontrá-lo, quero beijá-lo Quero beijá-lo, beijá-lo Por correr na cruz onde tu traz Quero beijá-lo, oh meu Jesus